Hoje eu vou tirar a dúvida sobre qual carro é melhor, o preto ou o rosa, sendo que o preto é do Maris Morales e o rosa é da Gwen Stacy que estão brigando. Quer vir, Gwen? Vem, 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 que o meu carro é super melhor que o seu. Nunca que o seu é melhor que o meu, é o meu é muito mais potente que o seu. Peraí, 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 peraí. Eu cheguei pra concluir essa situação. Hoje nós vamos decidir qual carro é o melhor, se é o rosa da Gwen ou se é o preto do Maris Morales. E pra isso vocês vão ter que disputar uma super corrida por todos os gotos de Los Santos. E aí, gostaram da ideia? Eu adorei, eu vou provar que o meu carro é muito melhor que essa lata velha. Olha o que você vai provar aqui, ó. Que isso, Maris Morales, você não pode fazer essa bobagem, seu maluco. Olha, mas antes de vocês começarem a corrida, olha só que loucura, galera. Temos um carro preto que merece muito o seu like. E comenta aqui embaixo se você é do time do preto ou se você é do time do rosa, que também é muito lindo. Então, vocês já podem vir aqui. Fiquem apostos os dois na sua vaga que eu já vou dar a largada. Mas, peraí, pra eu dar a largada, eu vou precisar que você se inscreva no canal. Então, se inscreve, se inscreve, se inscreve, se inscreve. Beleza, agora que já tá geral inscrito, vamos começar a nossa corrida em 3, 2, 1, vai! Volta aqui, Gwen! Eu saí na frente! Volta lá! Eita! Galera, parece que o Maris Morales bateu e a Gwen pegou muita colocação lá na frente. Se liga, que loucura! Agora ele tá tentando recuperar o que ele perdeu. Vamos ver o que eles vão falar. Gwen, eu liguei o meu nitro, você nem esperava por isso. Olha como eu vou rápido! Não, 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 não! Eu vou ganhar até agora, gente! O Maris Morales simplesmente capotou e parece que a Gwen vai vencer a corrida. Caraca! Nossa, ela vai vencer! Parece que eu vou ganhar! Caraca! Ela realmente chegou até o final e ela é a grande vencedora! O Maris Morales se atrasou. Parabéns, Gwen! Você é a grande vencedora, mas esse é só o primeiro desafio de hoje. E vocês vão ter vários outros. Bom, ainda bem que vocês chegaram na praia, porque a próxima corrida vai ser por aqui. Ei, e dessa vez eu vou ganhar de novo pra provar pra você que eu sou boa mesmo, tá me entendendo? Vamos lá, deixa eu entrar aqui no meu carro. Não, 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 calma! Peraí, peraí, Gwen! Olha só, eu separei dois novos veículos pra vocês disputarem. Esse daqui vai ser o carro rosa da Gwen. E esse daqui vai ser o carro preto do Maris. Você é pequenininho! Isso é injusto! Olha o tamanzinho desse carro e olha aquele quadriciclo ali! Não, 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 não é injusto, Gwen! Tá, entra aí, então! E vamos começar essa corrida. Eu quero ver quem vai ser o grande vencedor. O que é isso? A Gwen foi simplesmente engolida pelo minicarro. Legal, então vamos começar. Em 3, 2, 1, mete marcha! Falta aqui! Eita, pega, tadinha da menina. Ai, que saco! Eu nunca vou conseguir ganhar com esse mini carrinho! Isso é muito injusto! Volta aqui! Eu quero ganhar, eu não consigo perder! Volta aqui, volta aqui! Pode passar, pode passar! Capotou! Tu vai comer suer, hein? Esse carro é péssimo! Volta aqui, eu vou perder! Galera, tadinha dela! Ela tá realmente perdendo e até falou. Ela tá completamente espremida dentro desse minicarro. E parece que o Miles Morales já chegou no final da corrida e deu ainda um salto na rampa. Caraca, tá empatado até agora. Entre o carro preto e o carro rosa. E agora o desafio vai ser um pouco diferente. Não vai ser carro. A gente vai ver qual avião é melhor. Se é o avião rosa ou o avião preto. Então pode vir aqui, super-heróis aranha. Irra! Olha a Gwen dentro do carrinho dela. E aí, Gwen, como é que foi essa corrida de carro? Muito injusta, tá? Ela demorou um ano pra chegar até aqui. Miles Morales, você tá muito debochado. Pera aí. Galera, eu vou fazer uma trulagem com o Miles Morales. Eu vou colocar um explosivo no avião dele. E agora, quando ele decolar, eu vou simplesmente... Kabum! Prontinho, gente! Os aviões de vocês estão prontos. E agora tá na hora de vocês decidirem qual é o melhor. Se é o preto ou o rosa. Então pode embarcar aqui, Gwen, que eu quero ver qual vai ser a boa. Vamos lá, galera! Caraca, eu tô muito ansioso. Vamos lá. Em 3, 2, 1... Acelera! Toma essa, Miles Morales! Não! A Gwen parece que conseguiu decolar e já tá voando com o seu super-avião depois que venceu a batalha. O desafio agora vai ser um pouco diferente. Eu providenciei um carro rampa, que vai ser o rosa da Gwen. E providenciei um caminhão monstro preto pro Miles Morales. E a missão de vocês, super-heróis, é de derrubarem as Arlequinas lá do mar, que é muito longe dessa orla. Então vocês vão ter que dar um impacto nelas. E a pessoa que derrubar mais Arlequinas no mar vence a batalha. Então vamos lá. Pode começar você, Miles Morales. Com certeza vai ser eu, né, ô filhota? Vai lá, vai lá, prova seu valor. Eita, Preula, eu quero só que... Olha só, toma cuidado, Miles Morales. Você tem que pegar um balo e tanto, hein? Pode começar o desafio. Vai! 3, 2, 1... E acelera, Miles! Nossa! Mano, peraí, peraí. Uma só. Só uma que foi na água, Miles Morales. Então você conseguiu derrubar só uma Arlequina pro mar. Viu? Oxi, o que ele tá fazendo com esse caminhão? Tá tentando subir aí, Miles? Eu não consigo! Toma! Se deu mal. Vai lá, ô Gwen. Agora é a sua tentativa de derrubar as Arlequinas. Já pega o jeito aí, Gwen. Pega esse carro, ajeita do jeito que você quiser. Porque agora você vai ter que tentar derrubar todas essas Arlequinas lá no mar. Pra gente ver qual carro é melhor. Se é o preto ou o rosa. Até agora ainda não sei. Mas eu tô achando que o preto tá levando, hein? Você não vai pegar mais embalo na Arlequina. Vai ser daí mesmo. Arlequina não, né? Gwen. Tá olhando? Tá olhando? É agora, hein? Tô, vai, vai, vai. 1, 2, 3 e... Gwen, eu não acredito, Gwen. Você errou o alvo. Ah não, que humilhação. Eu fui muito ruim. Errei todas as Arlequinas. Eu vou perder, não. Pois é, Gwen. Eu acho que depois desse seu erro, já era pro carro rosa. Esse negócio aqui no chão é o troféu. E agora eu quero que vocês fiquem um do ladinho do outro. E olha só. Vamos ver quem é que venceu a batalha. Se foi o carro preto ou se foi o carro rosa. Olha só que bacana. Esse aqui é o troféu. É um troféu de ouro enferrujado. E o vencedor da nossa incrível batalha foi você. Carro preto. Yeah, olha aqui. Yeah, yeah, yeah. Venci. Eu sou o Miles Morales. Vem cá, meu amigo. Toma. Parabéns, Miles Morales. Foi no aleatório. Yeah. Você venceu a corrida e o desafio. E agora, Gwen, eu acho que você já era. O carro rosa ficou de base. E se você curtiu esse vídeo, eu tenho certeza que você também vai gostar desse vídeo que está aparecendo aqui. Onde eu faço um super upgrade no Homem de Ferro. E aí